Mano, olha isso aqui, fera! Sentimento, mano! Mano, esse aqui é o Penca! Penca na Batera, o baterista da banda de forró Que pra muitos é a melhor banda de forró do mundo Calcinha Preta Ele atualizou o feed no Insta E claro, nós aqui no canal somos muito fã dessa banda Que pra mim também, cara, é uma das maiores de todos os tempos do forró Mano, não tem Calcinha Preta é sensacional, é incrível Tem muita história, mano! E vamos lá então acompanhar aqui o trabalho do Penca na Batera Que também é um baterista muito técnico, criativo, carismático E toca muito, velho! Toca demais! Tem muito swing e muito sentimento! E se você curte aí a banda Calcinha Preta Já deixa um like, comenta alguma coisa, beleza? Comenta aí! Vamos lá, vamos lá, hein! Que tá sensacional, hein! Vamos lá! Vê aí, ó! Essa caixa aí Profunda! Garganta profunda! Olha aí! Variações! Lá está a banda lá, ó! Glotado aí, velho, ó! Ah, rapaz! Essa música aí, ó! Essa música top, hein! Que te amei demais Mano, eu não tava muito por dentro do que tava rolando com a banda Calcinha Preta Pra mim, ela tinha sumido um pouco Só que eu que tava por fora Eu não tava acompanhando nas redes sociais A banda continua muito grande Muito famosa E com muitos fãs, cara! E musicalmente, ela sempre foi, né? Alto nível! Sensacional, velho! E essa música aqui É uma das músicas mais famosas, né, cara? Uma das Que são muitas músicas legais Escórpios, né? Versão Eu acho que é Escórpios Legal, essa parte aqui parou Legal, ó! Legal! Dinâmica aí, ó! Sensacional, velho! Penca na batera Aproveitei, claro, e baixei mais um aqui Que a gente postou lá Sensacional! E se você chegou até aqui no vídeo Não esquece Deixa um like aí, mano Comenta alguma coisa Se você realmente é fã Da calcinha preta Se você é fã aí Deixa um like E comenta alguma coisa Comenta o que que você acha Fala do teu amor Pela calcinha preta Desabafa aí, mano Desabafa aí, mano Fala alguma coisa da tua banda Calcinha preta Comenta aí! Afinadíssimo Afinadíssimo! Amor! Amor! Só sua sombra da parede Com seu corpo luz Encenação de citação É um tesão Te verá assim Uma pequena pausa Para o copyright Cinco segundos Já É uma mistura de Sofrência com forró, né? Sensacional! Gênios! São ligados, baixo lá no fundo Mas vamos ser cansada E joga contra a porta do banheiro É dar um bagunça O meu tapete mano só de guitarra aqui ó a banda calcinha preta sempre foi famosa por seus solos né teve os solos épicos aí que marcaram a história da banda e é muito chifre mas essa versão aqui ao vivo aqui tá muito top também cara essa aqui foi a melhor versão que eu já vi até agora na história da banda calcinha preta velho o que você acha comenta aí comenta aí olha o sentimento cara tô falando que a mistura de sofrência com forró a percussão da sofrência eu tô no contra aqui eu dei o volume cara mano se eu fosse cantar eu ia passar e é fome mano se o caneta azul que é o caneta azul tá rico cantando porque eu não né tchau eu vou demais 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 Amém